O Ituano fez 2 a 1 no Operário PR e venceu a primeira partida como visitante em quase um ano. A vitória no estádio Germano Krieger, na noite desta quinta-feira, foi a primeira do Galo de Itu como visitante desde agosto de 2023. Todos os gols da partida que abriu a vigésima primeira rodada da Série B saíram no primeiro tempo. Mikeias e Bruno Xavier fizeram 2 a 0 para o rubro negro antes dos 22 minutos. Aos 35, Felipe Augusto diminuiu para os donos da casa. Na etapa complementar, o fantasma abusou dos chuveirinhos e não conseguiu buscar o empate.